Aqui ó gente, o bueiro Vocês estão vendo O que Eduardo fez aqui ó Nossa casa está sendo invadida novamente Pela água Tá vendo Aqui ó Como é que está a situação de brumado Uma bosta, uma bosta Olha Levando a moto Prefeito lixo, lixo Como é que ele vai usar o metróleo Que bom né Carro batendo um no outro Eduardo vagabundo Eduardo vagabundo Olha como é que está aqui Olha a situação Está quase levando a moto Vai talvez ser brumado Vai ser só botada Olha lá Esse tema Vixe, a H2O aí A serenha está diferente Olha que coisinha Uh, caralho Debi, mano